Não acredito que o cara falou isso não, e o TPU é o cara que tava jogando bem, tava elogiando, tá ligado? Aí TPUzinho, aqui ó, olha o time, porra, pelo amor de Deus 1 minuto e 38 pra Baron, 4 pra Dragon, eu vou puxar aqui ó, pra pegar minha IE Já você, tá aqui no mid chupando piroca, porque você não era pra tá dando a cara pra dar engage no bagulho, tá ligado? Por que que você tá dando a cara pra engage se não tem objetivo nenhum no mapa? Tem uma wave pra você pegar que é prioridade deles porque eles são mais fortes, tá ligado? Então, se você não entende de LOL, você não fala que eu sou split punch, tá ligado? Porque eu tô certo, véi Essa situação, já era o cara que tava mais jogando no bagulho, tá ligado? Mano, eu elogiei o cara ainda, tá ligado? Porra, pelo amor de Deus, véi